Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo pesado aqui com meu polão Fih, o carro tá chave rapaziada, tá chamando demais e dessa vez o vídeo chegou a minha nova habilitação mano, válida por 10 anos rapaziada Consegui passar no exame de vista cara, pensei, sabe aquele certo medo que você fica, será que eu vou passar no exame de vista agora? Será como que tá? Será que eu tô enxergando tudo mais? Você fica com aquele medo e hoje eu tô aqui com a minha nova habilitação Acabou de chegar no correio, acabei de pegar, tô super mega feliz e hoje eu vou falar pra vocês aí mano, vou mostrar pra vocês quanto ficou rapaziada Pra tá fazendo a minha habilitação agora em 2024, você que tá indo renovar, você que não sabe o valor rapaziada, vou tá passando pra vocês Então fica nesse vídeo que esse vídeo vai tá muito top, vamos saindo no carro vlog daquele jeitão pesado que vocês curtem demais E é isso rapaziada, o polão tá chamando, fechando um zão azul ali, tá chave né? Bora sair no carro vlog rapaziada, bora curtir aquele vídeo é um pesado que vocês curtem demais Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem, vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube E lembrando vocês, vocês que compram direto na Shopping rapaziada, comprem pelo meu link que vocês vão ter super mega desconto E lembrando também vocês, que vocês querem colocar um farolzinho bala no seu carro, que nem esse aqui ó Super LED rapaziada, esse LED aqui é super mega forte, gravei totalmente no canal, mostrei pra vocês A placa lá na frente rapaziada ó, se você for ver, tá azul mano, esse xenon aqui é azulzão Eu não lembro se era 1200k, esse daqui é 1200k, você já deve ter noção de como é forte cara, tá clareando a placa que tá lá no fim do mundo Hoje eu vou tá falando sobre preço, você que tá em dúvida aí se fica caro pra fazer habilitação nova, quanto que fica, será que é difícil o exame de vista, tudo mais Então, bora sair nesse carro vlog, conversando um pouquinho mais com vocês, aproveitando que tá um pouquinho a noite, climinha top E é isso rapaziada, vamos que vamos, daquele jeitão, vocês curtem demais, gosto demais de gravar carro vlog durante a noite assim ó, pegando bem a visão Bem top Bora olhar aqui, subiu o vidro ali Então rapaziada né, fiz minha nova habilitação aí, quanto será que custou? A minha habilitação ficou na base de 250 reais rapaziada, vocês tem noção disso? Pra você fazer uma nova habilitação, pra eles imprimir, pra você fazer o exame de vista, tudo tem que pagar Pra muitos que estão pensando que não aí, já vamos guardando dinheirinho aí, pelo menos uns 300k, vamos deixando de lado Porque mano, vai dinheiro rapaziada, tudo nesse Brasil vai dinheiro né, então pra renovar a habilitação minha, ficou 250 reais, porque ficou 250 reais rapaziada Ficou o exame de vista, ficou 100 e pouquinho, e também teve a emissão cara, pra eles emitir aí o papel, pra chegar até na sua casa também É cobrado um valor de mais algum valorzinho lá, que é 100 e alguma coisa, que é o total ali da 250 conto, então paguei 250 conto rapaziada, vocês tem noção disso? 250 conto cara, mas fazer o que? Tem que fazer habilitação, não tem pra onde correr Vamos dar mais uma voltinha aqui pra frente aqui Tem que fazer, não tem pra onde correr rapaziada, então tive que fazer aí, então ela é válida por muito mais tempo Sobre aí, eu fiquei meio com medo assim, eu falei, putz, será que eu devo estar enxergando, será que a minha visão tá boa né Você fica meio apreensivo né, quando você vai fazer habilitação com o exame de vista, pensando que sua visão tá ruim e tudo mais Rapaziada, eu falo pra vocês assim que, aquelas letrinhas pequenas que tem lá embaixo cara, nossa é meio complicado mesmo Eu acho que uma eu errei, uma eu errei sim, tenho certeza que uma eu não consegui enxergar direito, mas as outras foi de boa E será que fica só isso, 250 conto pra você tá renovando? Rapaziada, depende Por que depende garra? Rapaziada, se você tiver que exerce atividade remunerada, que vocês podem dirigir van, podem dirigir carros de empresas e tudo mais Você vai acabar pagando muito mais aí pra tá emitindo, né A minha foi 250 porque eu tirei essa atividade remunerada, eu tirei a... quando eu fui renovada outra vez eu tirei Porque acabaria ficando um pouco mais caro, então eu não queria Se você tiver cartas com mais letras também ali de A, B, C, D e tudo mais Acaba sendo um pouquinho mais caro também, acaba agregando o valor também Vocês acreditam nisso, mano? Então acaba, tem habilitação aí que acaba saindo bem cara mesmo, sabe Tem que levantar um dinheiro pra tá fazendo, porque senão cai no cavalo, cara Habilitação válida por mais tempo é bem mais de boa Aí aquela pessoa também que pensa, putz cara Se eu não tô enxergando muito direito agora, imagina daqui 10 anos que eu vou voltar lá Nossa, acaba complicando, hein Mas gostei demais, pena que é caro, né, cara Hoje tudo que você vai fazer, coisa de detran, coisa de habilitação, de carro, tudo mais Acaba sendo bem puxado, né, velho Mas fazer o quê? Ficar sem habilitação não dá, porque é aquilo, né, velho A gente sai, já com aquele medão de perder o carro Ou acontecer alguma coisa, mas alguma coisa pior, né, velho Então, a gente que gosta de andar certo, a gente evita esse tipo de problema aí na vida Mas, acaba sendo isso Pra rapaziada aí que vai pegar habilitação agora, vai fazer renovação Fica esse valorzinho aí Então guarda o dinheiro aí, não fica esbanjando Quando você for tá fazendo aí Porque é um dinheirinho que vai mesmo, não tem jeito Fazer pelo seu bem, né, cara A gente que é do estado brasileiro Independente do estado brasileiro como outros países também Tem que fazer a inovação de carteira Não sei como que é lá nos Estados Unidos No Japão, em outros países Se alguém sabe como que é Se alguém já foi pra esses tipos de lugares aí Deixa aí nos comentários como que é lá Como que é a nossa cidade Talvez você tá assistindo o meu canal aí Você é dos Estados Unidos Você é de algum outro país Então vocês conhecem bem Então deixa aí nos comentários pra eu saber também Como que funciona aí nesses outros lugares Que eu quero saber como funciona E é isso, rapaziada Habilitação aí Se você tiver com a sua visão em dia, né, cara Não errar nenhum tipo de letra aí Ou errar várias letras Você pode pegar até menos tempo Dependendo do tanto da sua visão, cara De como você tá pela visão e tudo mais E aí muitos vão se perguntar Ah, mas o que você fez lá no exame de vista? Foi difícil? Não, rapaziada Não, rapaziada Não é difícil Não é nada difícil Tem as letras lá Que são as maiores E vai ficando as mais menores que existem Do tamanho de uma formiguinha E aí vai tampar o seu olho direito Você vai fazer com o outro olho E depois tampa o esquerdo Você faz com o outro olho Pra ver qual que é o grau aí das visões Entendeu? E depois ele vai acender uma luz bem forte no seu olho E vai falar pra você ver qual letra tá aparecendo Algumas cores também aparecem A vermelha, verde e laranja Também aparece lá no negócio Então é bem complexo aí o negócio Pra ver se realmente você tá enxergando Se você identifica as cores realmente É um negócio aí que pode ser Pode ser não útil pra alguns Mas faz muito sentido também Esse exame de visão, sabe? Faz muito sentido mesmo Aí ele consegue ver sua dificuldade Tanto na visão quanto na Na leitura das cores E nas leituras das letras também Então eu acho que vale um pouco a pena, sabe? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o vídeo aí Recompreendido um pouco mais E agora a gente tá tranquilo nessa parte, cara Agora vem a parte de IPVA, né? O IPVA tá batendo na porta O meu IPVA tá em 1.300 conto Tem que pagar antes que aumente mais juros, cara Porque ele tava 1.100 Eu fui deixando, cara Foi aumentando Aumentando, aumentando Você vai deixando e ele vai cobrando juros E isso acaba acarretando aí uma dificuldade, cara Porque, nossa, é bravo demais, hein? Você pagar 1.300 à vista Agora é o único jeito De pagar 1.300 à vista aí Não vai ter pra onde correr mesmo Fazer o quê? É a vida, cara É as coisas que acontecem mesmo Mas... Mas é isso, rapaziada Se você gosta de espanhar dinheiro aí Tá chegando perto da sua renovação de habilitação Se prepara, cara Se você tiver atividade remunerada Que você pode dirigir vans De carros, de empresas Você tem que pagar uma quantia maior E se você não for condutor desses Atividades remuneradas Você paga menos Então quanto mais atividade você exerce Quanto mais letra você tem na sua habilitação Mais você vai pagar, rapaziada Então... Isso aí eu deixo pra vocês Espero que vocês tenham curtido um pouco mais Né? Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo E vocês que gostam de comprar na Shopee Direto, rapaziada Compre pelo meu link Link super mega desconto, rapaziada Super mega desconto no meu link Então aproveita aí Estrala mesmo nas compras E bora curtir, mano Todo projeto que eu tô lançando no meu carro Que eu tô comprando tudo na Shopee, rapaziada Os links estão na descrição Então vale muito a pena Me segue nas redes sociais também Se você tiver alguma dúvida sobre o carro Sobre alguma coisa Você também deixa nos comentários Que eu vou tá vendo aí E os melhores comentários pra vídeo Eu vou tá trazendo aqui no meu canal Fechou, rapaziada? Então é isso Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Fui mesmo Tchau 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 Tchau